Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas E hoje galera, eu vou fazer um vídeo do Siren Head no Minecraft Com os SCPs Então aqui galera, tá os ovos dos SCPs Então, vou fazer uma batalha Aqui tá o Siren Head, peraí, deixa eu pegar o ovo Peraí, eu já peguei Vou pegar essa espadinha aqui Vou pegar essa espada do SCP-148 Certo, agora eu vou pegar o SCP pra brigar com o Siren Head Deixa eu ver um aqui Vou pegar o SCP-096 Deixa eu ver mais um SCP pra botar com o Siren Head Aê, eu vou pegar mais um Não, esse não Vou pegar Eu acho que o... que... acho que vou pegar... Deixa eu ver um SCP Esse... Esse... e esse... não, esse não Esse... e esse... não, esse não Pronto galera, então eu vou fazer a batalha Siren Head E começar por ele Ah, esse daqui não faz nada Não, não sei não Peraí, deixa eu baixar o meu celular Deixa eu ver esse daqui Será que eu vou brigar? Tem que ver Deixa eu pegar um... um Vigature Estão brigando Que briga Olha, estão brigando, estão brigando Siren Head ganhou Deixa eu matar o Siren Head Certo Certo, agora eu vou botar ele aqui Peraí, mas já escondei você Falou até nós Pera esse daqui Vamos ver que o jogo briga Vamos ver Estão brigando, ó Estão brigando Estão brigando Um gato do outro Vamos ver Vamos ver Caiu Caiu Tem Siren Head, vai Toma Siren Head está forte, hein Está forte O monstro está fraco Vai Siren Head Vai, meu filho Vai, Siren Head Você consegue Vai, Siren Head Ataca Toma Siren Head está muito bem Mas ainda o monstro não morreu Siren Head Tenta ser mais forte Vai, Siren Head Esse bicho não morre, parece Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai, Siren Head Não pensa em mim Ou um bicho imortal Deixa eu matar esse bicho Não, não, não Fica aqui, Siren Head Por que eu vou dar um capinha nele Sabotar está sendo impossível Eu, por favor, Siren Head Eu, por favor, Siren Head Eu vou dar um capinha nele Eu vou dar um capinha nele Vamos ver Quero ver Derrotar todos os SCPs Vou pegar Eu vou pegar De SCP Esse E esse Não, esse não Esse aqui é muito forte Deixa eu ver Esse daqui Matou a menina É o SCP Muito mais fraco Vamos ver Já agora Siren Head Vai superar O SCP 096 Vamos ver Vamos ver A batalha Está com o SCP 096 Veguinha Do Siren Head Vamos ver Agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não deu Matou já o Siren Head Vou pegar o Siren Head Ele é mais forte O Siren Head Boss Siren Head Boss Siren Head Boss Siren Head Boss Peguei 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 Para Para Deu SP Deu 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 A Siren Head Tu não é o bichão Tu não é o bichão? Começa a batalha Matou Pulsaria Siren Head Não dá Siren Head Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é morrer? No, não. Meu Deus! Batou tudo de uma vez! Série Red é brabo! Série Red é brabo, hein? Sou brabão, hein? Muito brabo! Brabão! Brabão! Sou brabão! Brabão! Meu Deus! É uma coisa, Série Red! Série Red! Deixa eu ver a boca do Série Red! Meu Deus! Série Red é muito assustador! Então, galera, eu vou ficando por aqui! Tchau! 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 Tchau!